Fala galera, sejam bem-vindos ao TV Rezinha Anime, eu sou o Iago e hoje vou falar aqui de Oregaíro Shin. Sim, meus amigos, saíram novas informações sobre o volume 2, um pequeno resumo do que tá acontecendo e meus amigos, vai ter drama. Vai ter drama, prepara o coração, porque muita gente vai ficar ali aflita, né, eu tô realmente assim empolgado pro que tá vindo, porque eu tenho certeza que aquela essência de Oregaíro, né, que a gente viu principalmente na segunda temporada, aquele clima mais tenso, aquele clima mais dramático, ele tá de volta. E a gente vai discutir isso aqui agora no TV Rezinha Anime. Então já vai deixando o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e ative esse sininho de notificação pra não perder nenhum conteúdo, porque olha, tá muito legal essas informações. Vamos lá então galera, falar sobre esse volume 2, que olha, tá com aquele ar de drama, aquela carga mais pesada, sabe a segunda temporada, aquele clima mais tenso? Basicamente isso. E eu tô falando aqui isso galera, baseado no resumo que eu achei. E não é assim num contexto geral, eu não li a história, mas o que eu li me deu essa sensação. Então eu acho incrível que através de pequenas informações eu já tenha sentido que a história, ela tá indo pra um caminho mais dramático e interessante, algo mais maduro. E aí a gente vai discutir e criar inclusive teorias do que tá rolando ao certo nessa história. Mas antes eu quero deixar bem claro uma coisa aqui, porque eu tenho certeza que vai ter gente perguntando nesse vídeo. Então calma, calma porque demora, é um processo lento, né, os caras precisam pegar a história, destrinchar ela, traduzir direitinho, né, porque tem muitas palavras em japonês que é difícil, que você precisa inclusive adaptar aqui pro ocidente, porque lá significa uma coisa completamente diferente, aqui tem que mudar um pouco o significado. Então é um trabalho muito complexo, não é uma coisa fácil, né, você ler um livro já é difícil, imagina você traduzir. Então é uma coisa bem difícil, então a galera tem que ter paciência porque demora. Talvez lá pra janeiro a gente já tenha algo mais concreto, mas pode demorar um pouquinho aí galera, então calma, tá? Eu também vou falar sobre a possibilidade de adaptação pra filme, OVA, essas coisas que me perguntaram também, eu deixei na aba comunidade as pessoas ali tirarem as suas dúvidas, né, perguntarem e tudo mais, e eu vou estar respondendo isso, então fiquem tranquilos. O Regaíro sempre foi uma obra muito profunda, complexa, né, sempre passando mensagens ali subjetivas, mas sempre trabalhou muito bem o relacionamento dos personagens, o crescimento, o amadurecimento deles, a gente viu eles amadurecer, viu eles acertarem e errarem, eles aprenderem e cometer mesmo assim erros bobos, se transformarem em pessoas completamente diferentes e repensarem, né, nas suas ações e decisões. Então assim, é uma obra que trabalha muito bem os personagens, mostra as dificuldades de relacionamento do Hashman e da Yukino, as várias facetas da Yui, enfim, é uma obra que ela trabalha os personagens de uma maneira muito profunda e complexa, né, uma maneira muito real, e é bem legal isso. E o Regaíro Shin, pelas informações que a gente tem, parece que tá indo pra um caminho bem maduro, sabe, eles, não é tipo, ah, o Hashman vai ficar com a Yukino e, nossa, tá tudo maravilhoso, mil maravilhas, um arco-íris, vão viver felizes para sempre. Não! A gente sabe que ia ter dificuldades, a gente sabe que ia ter obstáculos, e que eles teriam que enfrentar esses obstáculos juntos e crescerem juntos. E é basicamente isso que esse volume 2 parece, repito, parece apresentar, tá? As informações que a gente tem desse volume 2 são bem interessantes. Bom, então pegando ali do primeiro volume, já, fazendo a ponte com o segundo volume, a gente tem o Hashman, né, se preparando para jantar com a família da Yukino, a pressão é gigantesca, afinal vai estar a mãe dela, talvez o pai dela. Então, ele se sente um pouco pressionado, porque ele fala que vai assumir a responsabilidade, e a gente já pega um ganchinho, ainda do anime, também na Light Novel principal, né, antes do Oregairo Shin, onde lá no baile, isso não mostra no anime, mas fica bem claro lá na Light Novel, porque a Haruno, quando ela vai falar ali com o Hashman no final do baile, ela fala o seguinte, agora você vai ter que lidar com a minha família. É basicamente isso que ela fala para ele. Ou seja, ela tinha visto ali algo genuíno, algo verdadeiro, ela ficou feliz com isso, mas ela quer ver até onde vai a determinação do Hashman. Ele vai ter a determinação de enfrentar a família dela, que é uma família complicada, que é uma família que cobra. Então, ele vai ter que ter essa responsabilidade realmente de assumir ali aquele compromisso com a Yukino, e vamos ver se ele vai ter coragem, vamos ver se ele vai realmente peitar a família dela. Então, esse é o primeiro ponto que a gente fica, sim, na expectativa. Beleza, a gente faz essa ligação lá com a Light Novel principal, né, vou falar Light Novel principal para separar, tá, gente? Light Novel principal com o Orega Eru Shin. Então, a gente tem essa ligação, né, daquela fala da Haruno com o que está acontecendo agora. É o momento do Hashman enfrentar a família da Yukino. Antes dele enfrentar a família da Yukino, acontece coisas legais, né, como, por exemplo, o Hashman está tentando fugir ali, dar uma desculpa e tal para fugir desse jantar, fala que não tem gravata, e a Komashi já preparou uma gravata, manda para a Yukino, e o Yukino acaba colocando nele uma cena bem bonita. imagino na minha cabeça, tá, eu falo a cena porque eu já imagino na minha cabeça, porque já tem, inclusive, até o desenho dessa cena aí, dela colocando a gravata nele. Bom, e aí o que que rola depois? Eles estão ali no encontro, né, basicamente num trem, parece, e nesse trem vem ali o relacionamento deles crescendo, o relacionamento deles evoluindo. Como? Eles se conhecendo melhor, eles se conhecendo de uma maneira mais profunda, eles são amigos há bastante tempo, mas mesmo eles convivendo todos os dias na escola, tem coisas que eles não sabem um do outro, e isso é muito legal, isso mostra que não é uma relação simplesmente tipo assim, ah, o Hashman escolheu aí o Kino, e dane-se, olha, vão ser felizes para sempre, não vai mais ter nenhum problema, e é isso. Não, né, como eu falei anteriormente, o autor, ele vai querer realmente evoluir esse casal, ele vai querer construir, fazer com que eles se conheçam de fato, de uma maneira mais profunda, e não, sabe, tudo que eles já sabiam do outro, não, eles querem saber mais coisas, sabe, qual o gosto do Hashman, o que ele gosta de comer, o que ele não gosta, o Hashman até brinca com a Yukino, fala que ela tem medo de altura, né, ele descobriu isso, e aí ela fala que isso não é justo, porque de fato ela não sabia muita coisa sobre ele, né, e ela fala que a única coisa que ela sabia, no caso, era que ele tinha medo da mãe dela, da irmã dela, então os dois acabam dando risadas e tudo mais, tem uma cena bem fofa, dela colocando a mão no ombro dele ali, e tem um momento bem legal, que o Hashman está passando algumas informações para a Yukino, como por exemplo, o que ele gosta, o que ele não gosta, e ela pega e anota no caderninho, ela abre o seu caderninho e começa a anotar, então é muito interessante, como a Yukino está preocupada, sabe, em realmente querer saber de tudo sobre o Hashman, ela está realmente se dedicando nessa relação, e isso eu acho muito bonito da parte dela, e acho muito legal o autor mostrar que os dois de fato querem se conhecer, e não simplesmente a gente já está namorando, a gente já se conhece e dane-se, não, de fato está havendo uma construção, e isso é muito importante para a conclusão geral da obra. Depois disso a gente tem um momento bem bonito, bem fofo, entre o Hashman e a Yukino, que tiram ali uma selfie, trocam mensagens e tal, e aí é a chegada do jantar, onde de fato a obra gira a chavinha, e o clima fica pesado, tenso e dramático. Por que eu estou falando isso? Lembra que eu falei da Haruno, que a Haruno lá no baile, fica explícito na Light Novel, mas não mostrado muito bem no anime, que lá na Light Novel, naquela conversa que ela tem com o Hashman, na saída do baile, ela fala para ele que agora ele teria que lidar com a sua família, e é basicamente isso que acontece nesse volume. Então o Atari ligando os pontos da obra, mostrando que aquelas palavras da Haruno não foram em vão, e de que o relacionamento de Yukino e Hashman não ia simplesmente ser mil maravilhas, um arco-íris e está tudo feliz, não, que eles iam ter obstáculos, que eles iriam ter que enfrentar esses obstáculos, e o Hashman, quando disse aquelas palavras atrás, que iria assumir a responsabilidade, de fato ele tem que mostrar agora, que ele vai assumir a responsabilidade. Então é um momento realmente muito interessante para a obra, e é um momento de amadurecimento, fazer com que os personagens reflitam, o que eles querem para o futuro. Por que eu estou falando isso? Porque nesse jantar, pois na frente do Hashman, está a mãe da Yukino, e a mãe da Yukino realmente consegue deixar qualquer pessoa com medo, aquela mulher ali é temível, é uma mulher realmente que bota medo em qualquer um. então ela começa a mandar uma enxurrada de perguntas para o Hashman, porque ela não está ali lidando agora com simplesmente um coleguinha da escola, não, ela está lidando ali com o futuro marido, sei lá, da sua filha, então ela quer saber quais são as pretensões do Hashman, o que o Hashman pensa para o futuro, com o que ele vai trabalhar, qual universidade ele vai frequentar, então assim, ela manda uma porrada de perguntas, ela e a Haruno, e o Hashman fica ali meio numa situação complicada, recebendo toda aquela pressão, e a Yukino, após esse jantar, mostra ali que ela está deprimida, então as informações que a gente tem é que a Yukino fica ali deprimida, que ela começa a ficar com medo de perder o Hashman, que ela quer definir a relação dos dois, realmente ela quer ter um futuro com ele, ela quer que de fato ele pense sobre o futuro dos dois, então a Yukino também está pensando sobre o futuro, então ela começa a pensar sobre o futuro, começa a pensar sobre a relação dos dois, e ela começa a ter medo de perdê-lo, de que talvez ele vá embora, de que talvez ele corra daquela responsabilidade, então a gente vê que o negócio ficou mais tenso, que o negócio ficou mais sério, que não é simplesmente o Hashman chegar e falar assim, ah não, vou ficar com você e tal, vou passar por tudo, não, é agora que ele vai ter que provar, é agora que ele realmente vai ter que enfrentar a vida como ela é, que a vida é dura, e que você vai ter que aceitar as consequências dos seus atos e das suas escolhas, então, baseado nessas informações, a gente vê que o Oregaíro Shin pode ter aí, uma conclusão muito interessante com o casamento, sei lá, mas com o Hashman crescendo ainda mais, com o Hashman tendo que tomar decisões mais sérias, pensar no futuro, a gente não está vendo uma obra, que o protagonista vai lá e escolhe uma garotinha, ah, vou escolher essa garotinha, porque ela é mais legal, com muita gente fica pensando o que o Oregaíro é, que é uma obra de guerra de waifus, e não, meus amigos, é uma obra sobre crescimento, sobre amadurecimento, e isso que o Oregaíro Shin está fazendo, baseado nas informações que a gente tem, eu não sei todo o contexto, mas baseado nas informações que a gente tem, a gente está vendo o Oregaíro Shin, mostrar um lado que os outros animes não mostram, que é, ah, vou escolher uma menininha no final, beleza, mas e as consequências dessa escolha, ele vai assumir a responsabilidade, ele vai pensar no futuro realmente, ou seja, ele vai ter que pensar em trabalhar, vai ter que pensar em uma universidade, ele vai ter que pensar em como ele vai lidar com esse relacionamento, se ele vai querer casar com ela, se ele não vai querer casar, enfim, a gente vai ter aqui uma decisão muito madura dos personagens, para continuar essa história, então, eu acho que a história está indo para um caminho muito interessante, um caminho muito maduro, porque a gente vê outras obras, mostrando o protagonista escolhendo uma garotinha, e dane-se, ah, vamos viver felizes para sempre, não, o Oregaíro não quer ir por esse caminho, o Oregaíro está mostrando que é muito mais que isso, e por esse volume, cara, eu estou muito esperançoso de que essa obra termina ainda melhor do que terminou, com uma coisa muito mais madura e mais adulta, e é isso que eu estou esperando de Oregaíro. Quanto à perspectiva de OVA e filme, eu tinha uma ideia antes desse volume 2, e agora já começa a mudar a minha ideia, pelo primeiro volume, eu achei assim, ah, beleza, ele vai ali conhecer a família dela, conhecer não, né, vai jantar com a família dela, não sei o que, blá, 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 e vai ser aquela coisa rotineira, aquela coisa cotidiana, eles vão se divertir ali e tal, e Oregaíro volume 2 mostrou que vai ser por outro lado, que vai ter drama, que vai ter tensão, que vai ter sentimentos profundos envolvidos, então assim, para um roteiro de filme, isso é perfeito, se fosse simplesmente momentos cotidianos, isso poderia ser muito bem adaptado para OVA, mas como a gente vai ter ali um drama envolvido, aparentemente teremos esse drama, eu acho que pode ser adaptado para filme, porque fica melhor essa narrativa para filme, então eu estou muito esperançoso, com o que vai acontecer com Oregaíro Shin, só são informações de dois volumes, não sabemos ao certo todas as informações, todo o contexto, né, outra coisa que a gente tem que ressaltar aqui, é as ideias da Yui, a Yui está com umas ideias bem estranhas, porque ela pegou aquela ideia da Iroha, quando a Iroha está lhe falando para ela, lá no baile, né, ah, e tal, você não é proibida de gostar de alguém que tem namorado, não sei o quê, e aí a Yui de repente vira e fala assim, eu quero tudo, é a frase que ela mais usa no anime, né, mais usa na obra, eu quero tudo, ou seja, ela mostrando que parece que ela não desistiu ainda, de que ela pode tentar alguma coisa, se ela tentar alguma coisa, ela vai estar realmente agindo de uma maneira errada, né, já que ela meio que tinha deixado as coisas acertadas, ela entendeu ali a situação da Yukino, e ela vai agir nas costas da Yukino, fica ali uma situação bem complicada, eu não sei o que vai acontecer, mas eu estou curioso, eu estou curioso com o desfecho aí disso aí, mas beleza, vamos ver o que vai acontecer, teorias, eu não tenho muita teoria sobre isso, a Yui às vezes fala essas coisas da boca para fora, e depois está de boa, mas ela sempre fica com esse papo de que quer tudo, né, mas acaba não tendo nada, basicamente é isso galera, bom, essas são as informações de Orega e Hirushin, qualquer informação nova eu vou trazer para vocês, tá, então siga aí o canal, deixe seu like, se inscreva aí, e é claro, deixa aí nos comentários o que você está achando, dessas informações que eu trouxe aqui para vocês, beleza, valeu galera, até a próxima, e fui! E aí